Bom gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui no Anime Champions de novo aí pra vocês, porque hoje eu vou tá falando sobre um pouco da update aqui, no caso das próximas updates, e falar sobre o que eu tô achando aqui do Anime Champions. Também mostrar aí pra vocês a minha indignação, tá? Bom, atualmente eu já tirei 150 mil charts no meu Tamioka, e até agora não peguei nenhuma passiva. Tanto que eu até desisti meio do jogo, rapaziada, sério. Eu mudei o nome dele pra Ruindade, porque essa Ruindade não pega passiva secreta. Eu tô pensando seriamente em abandonar ele e passar aqui logo pro meu Jiraya. Só que cara, ele é bem mais forte que o meu Jiraya, como vocês podem tá vendo. Então eu tô em busca aí de pegar uma passiva nega. A gente vai até fazer uma raid aqui nesse vídeo, tá? Que aí vai ser até bom, que aí eu vou explicando pra vocês. Bom, o top aqui continua a mesma coisa, né? Passou esse cara aqui, ó, com 306p de Yen, que é bastante coisa mesmo. E se a gente baixar aqui, tem 29p pra entrar, mas eu não quero tá entrando mais no top global, ó. Bom, como vocês podem ver aqui embaixo, o evento já acabou. E já acabou faz tempo, tá? E bom, rapaziada, eles já lançaram aí o que vai ser o próximo update, e todas essas notas aí dos próximos updates. Pra começar essa raid aqui, eu não vou tá ativando nenhum boost de damage, infelizmente tô sem também. Que é uma coisa que eles deviam adicionar aí, sei lá, um baú. Ou na quest diária mesmo, que dá diamantes, né, e tal. E bom, rapaziada, tô até com umas chavezinhas aqui, umas keys pra gente tá abrindo um baú. Tô com 3, na verdade, né? Que vai servir bem de interessante aí pra gente. Mas é isso, mano. Vamos aqui, ó, continuar levando. E a gente nova bem rápido, né? Mas como foi pra vocês, tô sem boost de damage, então vai ser meio complicado aí pra nós. Mas enfim, rapaziada, o que que eu tô achando do jogo? Bom, eu ultimamente tô meio enjoado do jogo, como foi pra vocês no último vídeo. Pois atualmente o jogo só se tornou roletar, farmar raid, e mano, é isso. Você roleta e farmar raid, e acabou. Pegou a skin, passa pro próximo, ou pegou a passiva. Acho que é por isso que a passiva tá tão difícil de pegar. Não sei se realmente tá tão difícil, né, mas no meu caso aqui tá muito difícil pra mim. Então não tô conseguindo parar de jogar, né, infelizmente a gente não consegue aí, mano. E bom, eu queria também falar pra vocês aqui no início do vídeo, que eu tenho um canal secundário e tenho um Instagram, ó. Então vai tá aí na descrição, se vocês quiserem tá passando. Meu canal secundário é de Block Street e outros jogos, então se você quiser tá vendo, aceita aí que vai tá na descrição, beleza? Bom, gente, hoje eu quero estar falando com vocês aqui da Robux Barato. Uma loja de Robux Game Pass, um preço muito acessível pra vocês. Bom, aqui na Robux Barato você pode ver o como comprar, que você fica por dentro aí de como comprar aqui na Robux Barato. Aqui também tem uns descontos, caso você seja um cliente aí que procura ter descontos. Aqui tem desconto de cliente, super cliente, mega cliente, por aí vai, rapaziada. Aqui também tem avaliações, onde essa loja aqui tem 17 mil membros e 12 mil avaliações. Então, rapaziada, não se esquece de passar aqui na Robux Barato, pois é a loja mais confiável que tem. E aqui tem os produtos e horários aí, onde você vai tá conseguindo comprar seus Game Pass e os seus Robux, beleza? Então, pô, se você tá caçando uma loja que tem um Robux, essas Game Pass e o preço muito barato, passa aqui na Robux Barato, rapaziada, que é o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. É nóis aqui com o vídeo. E bom, rapaziada, a gente só vai fazendo raid e tal, mano, e acaba que fica meio enjoativo o jogo. Eles lançaram um negócio lá, espero que dessa vez eles consigam cumprir o que eles falaram aí, né? No caso, cumpri a de lançar os updates certos, mano, pois eles têm deixado de lançar muita coisa nos updates. Isso acaba que deixa meio triste, eles dão uns nerfs em umas coisas que não precisa, igual no DPS, só que no DPS lá tava bugado, acabou que bugou o DPS do jogo, se não me engano foi algo assim. E aí eles consertaram, né? Meio que esse bug aí que tava tendo no DPS. Mas enfim, rapaziada, eu tô achando o jogo bem da hora, mas é como eu falo pra vocês, o jogo pode estar da hora, só que não tem muita coisa pra gente estar fazendo. Igual foi pra vocês, se viesse uma trial aí, seria algo bem diferenciado. Não diferenciado porque trial tem vários jogos, mas eu acho que daria pra gente estar fazendo algo a mais, sabe? Não seria só a gente fazer raid e roletar aí. E bom, chegamos aqui até que rápido, né? Mesmo sem bust. Vamos tá subindo aqui, beleza? E bom, gente, a gente vai girar também passivos aqui nesse vídeo pra ver se eu dou sorte, né? Eu acho que vou fazer umas duas raids aí, e a gente junta o Shards e gira nesse meu Tomioka. E se Deus quiser, vem uma passiva ninho, pois eu já não aguento mais fazer essa raid. Se fosse qualquer um, já teria desistido. Sério, eu já vi gente desistir por bem menos que isso, por 30k de Shards e tal, e eu aqui com 150 mil Shards com o letado, não consegui estar pegando passiva secreta. Cara, eu tô no ápice do azar, sério, eu tô no ápice do azar. Talvez seja porque eu tenho muito secreto goda, então meio que interferiu aí, sei lá, me barraram, não sei o que que fizeram, mas acabaram com a minha sorte. Que depois que lançou esse update aqui, eu não consigo mais pegar passiva secreta. Também no último, eu não tava conseguindo pegar assim tão fácil, mas enfim, já deu aquela mudada. Também, o secreto aqui de Halloween não vem de jeito nenhum, véi. Não adianta eu ficar farmando, não vem, simplesmente, tá muito difícil, tá muito difícil, não reclamando, obviamente, só dizendo mesmo que tá muito difícil. E bom, o que vai vir no próximo update, eu vou tá deixando aí na tela, nossa, eu não me esqueci, né, que isso eu acredito em meus vídeos, então passe aí no meu Instagram, tá, e no meu outro canal, mano, pois eu vou tá começando a lançar meu vídeo negros lá também. E bom, no meu Instagram, eu faço uns storiesinho meio que zoeira lá, espero que vocês gostem. Mas é isso, rapaziada, agora eu tô gravando essa raid aqui, a gente vai tá abrindo um baú, pois eu quero nem gastar muito tempo aqui não, mano, vou gastar a chave à toa mesmo. Pois eu já gastei muitos chars à toa, mas até 200 mil chars, eu creio que vem uma passiva secreta, por favor, o jogo nunca ia te pedir nada. De bobear, rapaziada, até mesmo antes de chegar a 200k, eu paro, mano, porque sério, eu já não tô aguentando mais, mas essa raid aqui tá me enchendo muito o saco, já tomei dois stuns aqui e tal, cara, é uns stuns meio chatinhos, a gente tá tomando, eu devia ter punhado aqui, né, eu vou assinar um pouco. Mas enfim, uma coisa que eu faço aqui também, é como vocês podem ver aqui, ó, a vida do boss tá diminuindo, e o que a gente vem e faz aqui, a gente ativa esse timezinho aqui de drop, é, se bem que eu demorei pra ativar aqui, então meio que já foi, rapaziada, não consegui tá pegando direito. Então bora vir aqui, a gente ativa esse baú, tá? E a gente vai tá ativando aqui o outro também, vamos ver o que a gente vai tá ganhando, mas será que a gente pega skin secreta? Não, não pega, mas a gente pegou uma espada na área aí, suavemente. E aqui a gente saindo, a gente ganha várias coisas, skin mythical, bustzinho que podia ser de do Meiji, que aí eu faria, né? Aqui, ó, ganhamos 1500 chards, e eu vou aumentar esses 1500 chards, vamos ver se a gente dá sorte, caso eu não dê sorte, eu volto e faço mais uma raid pra tá mostrando pra vocês, e tentando pegar, talvez aí, mais uma passiva secreta, e tá marcado aqui com as que eu quero? Não, não tá. E beleza, vamos ver aqui, eu vou marcar, não, vou desmarcar Blackhug, e vai ser isso, tá? Blackhug titã, e mano, vamos ver aqui, na verdade, assassino titã, e vamos ver se a gente dá sorte na ruindade aqui, né? Porque isso aqui é uma ruindade, mano, que ótimo que eu tô desse personagem. Bom, como vocês podem ver, não vi a passiva secreta, então a gente vai ter que voltar a farmar aqui, e mano, sério, eu já tô indignado, eu já tô muito bravo com isso, realmente, rapaziada, isso tá me deixando muito bravo, velho, porque eu não pego a passiva secreta, mas enfim, vou fazer mais duas raids, né? Eu tenho mais duas chaves aí, e bora ver se a gente tem a sorte de dropar a passiva secreta ou não nesse vídeo. Se eu dropar a passiva secreta nesse vídeo aqui, eu não sei o que que eu faço, comenta aí o que que eu devo tá fazendo, mano, eu vendo algum secreto, eu vendo algum secreto normal, sei lá, mano, comenta algum desafio que eu faço, mas obviamente um desafio, rapaziada, que dá pra mim fazer, né? Não seja um desafio aí que não, não dê pra mim comprar e tal, tipo, vender meu time todo, não, aí não, aí seria muita loucura. Mas enfim, eu vou continuar farmando aqui como eu falei pra vocês, eu já volto aí mais ou menos com o resultado de quantos chaves que eu tô, pra gente tá girando nesse personagem abençoado por Deus, mano, que não abençoado por Deus, tá? Mas é isso aí, eu já volto aqui com vocês, só alguns minutos, véi, tá gente, bora abrir aqui esses últimos baús, tá? Pois minha chave acabou, aí a gente vai ver quantos que a gente tem aqui de chards, beleza, pegamos tudo aqui, agora a gente sai, e atualmente aqui de chards, ó, pegamos um baixezinho de drop, da hora, e bora ver aqui quantos chards a gente tem aqui agora, a gente tem 3.173, ou seja, eu vou ter relatado mais ou menos aí uns quase uns 5 mil, eu acho, então quase uns 5 mil chards aí só nessa lenda aqui, e vamos ver se a gente consegue tá pegando aí, finalmente a Titan ou a Celestial, mano, por favor que venha, mas é isso, deixa eu aguentando aqui, e vamos ver o resultado, é, pode crer, esse é o resultado do que eu tenho gerado de 5k, esse personagem realmente, não vai pegar passiva secreta, ele tá, mano, ele não existe passiva secreta, simplesmente não existe, vocês viram aí que eu fiz o possível, ela tá pegando passiva secreta, mas esse personagem em si não quer, ele realmente não quer, mano, deve ser Yang Fon, senão não quero, dá pra ser secreta pro Yuki, porque mano, ele não merece, ou sei lá mano, porque esse personagem, eu tô com ódio dele, sério, eu tô com muita raiva, mas bom rapaziada, por esse vídeo é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, caso você gostou, deixa um like, se inscreve aí, beleza, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!